Fala, meu povo! Existem notícias que a gente não pode guardar dentro de si. E aí a gente liga a câmera e fala com vocês no horário que for. Olha que beleza. O que tudo isso tem a ver com Game of Thrones, você só descobre no final. A primeira é um rumor onde o jornalista do Hollywood Reporter disse que o ator James McAvoy não vai participar do filme Novos Mutantes que vem para os cinemas em abril de 2018. E aí você se pergunta, como assim não vai ter Professor Xavier no filme dos Novos Mutantes? Ou pior, será que vai ter um outro ator interpretando o Professor Xavier? Eu não quero ver isso. E espero que vocês também não. Deixem aí nos comentários. A segunda notícia é da atriz Maisie Williams, nossa querida e amada Arya Stark e a atriz Anya Taylor-Joy do filme Fragmentados que foram confirmadas como novas mutantes do filme Os Novos Mutantes. Que beleza, que maravilha. A Arya vai ser a Lupina e a Anya vai ser a magia. Isso é muito maneiro. Lembrando que em outubro? Novembro. Que em novembro de 2018 também vamos ter o filme X-Men Fênix Negra. Ou seja, será que podemos esperar o reencontro, já que Game of Thrones vai acabar, de Arya Stark com Sansa Stark? Isso eu preciso ver. Se você não sabe quem é essa galera toda que eu falei e esse montão de nome, você clica aqui e vai lá pro nosso site pra conferir a matéria, ler todos os detalhes e ver a fotinho de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Deixa eu desligar o vídeo porque eu tô sozinho. Tchau! Tchau! Tchau!